Então, vamos cortar por aí e eu pego o lugar dele aí. As coisas não é assim. Tudo que é pra fazer aí eu faço. Não, as coisas não é assim não. Então não é assim? Então eu vou te mostrar pra você se é assim ou não é assim. Ó, eu acho que... A casa é minha. Não, mas eu acho que você tá sendo muito radical, hein? E eu sou uma criada. Você é muito uma criada. Sou. Rapaz. A casa é minha nem quem quer aqui. É mesmo? É. E você tá me expulsando daqui então? Você tá me tocando daqui? Não, você tá. Então eu não tô chutando. Você falou que eu não entro mais aqui, você falou. Eu falei. Então tá bom, eu vou embora. Depende. Eu vou embora. Depende o que vai acontecer. O que vai acontecer? Nada. Aí você também não entra aqui, porque aí você quer pegar o meu lugar. E eu quero trabalhar aí. Você quer trabalhar? A vaga é sua então. Ó, a vaga é sua. Você vai ter que começar hoje já. Tem o fundo lá pra lavar. Vamos lavar tudo lá. Ó os pezinhos. Ó os pezinhos. Os pezinhos dele começam a balançar. É. Tô te avisando. Por bem que eu. Mas não tem encrenca. Eu e você. Porque eu não quero encrencar com você. Nem eu com você. E você tá me pôndo abaixo de cachorro. E eu? Tá. Por que, vô? Tá, porque eu já te perguntei pra você. Escuta. Como é que é o... O que você acertou? Ah, depois eu acerto. Mas não acertou nada. Então eu tô te avisando por bem seu. Porque segunda-feira de manhã... Porque amanhã é domingo. Segunda-feira... Pra mim, tanto faz ser feriado. Mas não ser feriado. É segunda-feira cedo. Que eu quero saber tudo direitinho. Como vai funcionar isso aqui. Porque senão... Ele não entra aqui. Já avisa... Já avisa ele na segunda-feira cedo. Que ele vem aqui. Ele já encontra a porta fechada. Caramba. Não, eu já vou avisar direitinho... Que eu... Pego o lugar dele. O vô. Eu nervoso do jeito que eu ando... Eu faço o trabalho dele certinho. O vô. Ó. Vou falar pra você. Negócio. Você tá pensando que eu não sei fazer comida. O vô. Eu tô... Eu tô tentando te ajudar. Não, não. Ajudar tem limite. Ajudar a vó. Ajudar tem limite. Porque eu quero saber... Você tem 85 anos, vô. Eu quero saber o quanto que vai ficar. Eu não posso deixar o C. Eu não quero que você venha com o negócio de pagar o C aqui, não. Não. Eu vou ajudar a vó. Tá bom. Isso aí você ainda é incrível. Tá bom. É. Nessa semana que ele trabalhou, ele pode comprar não sei quanto.